Olá, é aqui o canal Tem Jeito, no quadro Casamento Fortalecido, Cleto e eu queremos esse ano, vamos dizer assim, nesse programa, fazer um balanço, um balanço da nossa causa, a causa que a gente defende, porque nós temos isso como causa mesmo, o casamento fortalecido, a família, né, e pra nós isso é a nossa, vamos dizer assim, a nossa rotina diária é levantar pensando o que fazer pra melhorar os relacionamentos, pra melhorar os casamentos, pra que a gente possa viver melhor em família, então por isso também a gente, além do balanço, a gente quer lembrar e agradecer por todos os lugares que nós passamos esse ano, né? Enquanto você ia dizendo, dentro da minha cabeça foi... Foi rebominando o filme? Foi como que passando um filme, porque é interessante, gente, Nós queremos mostrar aqui pra vocês a nossa pequenez, somos pequenos, frágeis, limitados, mas ao mesmo tempo surge, brota no coração da gente uma inspiração, então quando eu, conversando com a Carla, falei, Carla, que tal nós escrevermos um livro para casais, pra que possa contribuir com as famílias, porque a gente já vinha dando palestras pra casais e tal, a gente já tinha essa causa dentro de nós, né, defender o casamento, defender a família, acreditamos nisso. Mas numa coisa bem caseira, né? É bem caseiro, né? A gente não tinha isso assim como missão, É, a gente não tinha... Enxergava isso, que esse era o nosso veio, né? Isso, a gente não tinha ideia assim da proporção que chegou, e não é uma proporção também grande, mas ao mesmo tempo, vale a pena um balanço. Então, escrevemos o livro, escrevemos o livro pela editora Canção Nova, somos missionários na comunidade de Canção Nova, e escrevemos o tema Casamento Fortalecido. E fomos desenvolvendo alguns desses assuntos nas palestras. Então, já fomos em vários lugares deste Brasil de meu Deus, e estamos aqui hoje pra fazer esse agradecimento em cada lugar que fomos, não vamos ficar aqui citando o nome das cidades, nem o nome de pessoas, porque isso... E se a gente esquece alguém, fica... Mas a gente quer dizer que foi enriquecedor. Nós estamos a serviço, né? Porque o missionário é assim, a gente vai, quando a gente viaja em missão, é a serviço. Mas o quanto faz bem a nós? Ouvir as histórias, né? Às vezes muito sofridas, das pessoas... Mas faz bem, faz a gente crescer, faz a gente aumentar a fé, né? E esse desejo, o nosso ardor missionário de cada vez mais, lutar por essa causa. Daí tem que agraçar as mangas mesmo e... Vamos lá, nós precisamos... E a gente escuta histórias dolorosas, histórias difíceis, mas ao mesmo tempo a gente vê, no semblante dessas pessoas que narram, essas durezas, né? Que é a vida, a vida matrimonial, a vida familiar, ela não é fácil. Mas ao mesmo tempo a gente percebe também um suspirar, um respirar de esperança, de acreditar. nos chamou muito a atenção nesses dois últimos encontros para casais que fomos, o que nós ganhamos e queremos mostrar aqui para vocês. Olha que beleza. É uma obra-prima, né? É um piso, um azulejo, com a fotografia da nossa família. Foi quando a gente tirou essa foto aqui no fundo de casa, deitamos no gramado... Há uns bons anos! Deitamos no gramado e um amigo nosso bateu essa foto. Aí essa pessoa pegou essa foto e colocou num azulejo. Pessoal do Rio... Pessoal do Rio das Ostras... De Rio das Ostras, Rio de Janeiro, da Comunidade Pelas Mãos de Maria. E além desse azulejo, eles nos deram essa caneca também. Aqui, ó. Comunidade Pelas Mãos de Maria. Então tem uma foto nossa também, que eles pegaram em uma das redes sociais e fizeram e personalizaram. Carla, Chute, Cleto Coelho. Cleto Coelho. O carinho das pessoas. Essa aqui também, ó, que é de Nova Iguaçu. Esse ano nós estamos bem de caneca. Aliança de Casais com Cristo em Nova Iguaçu. Que também dai de graça o que de graça recebestes. É um tema maravilhoso. Então foram eventos que a gente foi... Nós estivemos, já que nós falamos desse, nós estivemos em Canguaretama. Gente, que lugar, assim, de uma mística. Que é o lugar dos mártires do Brasil. Estivemos em Curitiba, no Paraná. Estivemos em Curitiba. E cada um com uma graça especial. E cada um. E a gente, assim, a gente está mostrando isso aqui, né? Porque a gente gosta de ganhar presente. Mas para mostrar o carinho das pessoas, né? E de ver que alguém está junto deles nessa luta. Porque são comunidades, são movimentos que também têm a mesma causa. Que lutam pela família, né? Que lutam pelo casamento, lutam pelas famílias. Então é, assim, ótimo. É engrandecedor no sentido de ver frutos. Não por nós. Porque é isso que o Cleto falou. Nossa, miserável. Mas quando a gente olha para esse azulejo. Para esse piso, né? Com a nossa foto da nossa família. Quando a gente olha para essas canecas. É um sinal. É um sinal. E esse sinal nos fez gravar esse vídeo. Você lembra de alguma fala que você escutou nesses encontros que fomos? Que ficou no coração? Você falou, puxa vida. Porque a gente sai daqui de Cachoeira Paulista e vamos em missão. Vamos chegar numa cidade onde a gente não conhece as pessoas. E vamos lá levar a palavra de Deus e levar uma mensagem de esperança. De que acreditamos que é possível, sim, ter um casamento fortalecido. Mesmo que a pessoa, mesmo que o casal esteja vivendo aquele momento de enfraquecimento. A gente acredita. Crise, né? A gente acredita. Hoje eu achei bonito. Estava fazendo um programa de TV. E a Luzia que estava comigo, ela falou assim. Porque o amor, ele não morre. O amor é até a morte. Eu achei isso bonito. E realmente, a gente às vezes cansa de conviver algumas coisas. Com algumas chatices do conselho. Mas o amor, ele não morre. Ele está ali. E se a gente cultiva, cada vez mais, esse amor vai crescendo. E vai encorpando. E para nós isso é gratificante a gente ver isso. E que é possível, dali, da cinza, renascer. Você me perguntou de uma palavra. Eu não tenho assim, porque para mim, graças a Deus, eu acho que é uma graça mesmo de Deus. Eu sempre estou nos eventos achando que, sabe? Nossa, a gente não está falando nada a ver. O povo não está assimilando. Ai, Jesus. Eu acho que nós demos uma varada na água. E quando chega o final, as pessoas veem, mais do que falar, tem chorar. Então, as lágrimas, vocês não têm noção do que vocês mexeram na minha vida hoje. Sabe o que eu achei interessante? Então, eu, para mim, isso não tem preço. Você falando isso, a gente não tem ideia do que vai acontecendo no coração de cada pessoa que está ali escutando. Você falando isso, eu me lembrei de uma moça, uma mulher, casada, que assim que a gente terminou o encontro, ela veio até mim e falou assim, porque geralmente estamos juntos, dando uma palestra. Ela falou assim para mim, Cleto, achei tão bonito o jeito que você fica olhando para a Carla enquanto você está falando. Então, a gente nem percebe, mas são coisas simples que vão tocando o coração de um povo. E hoje, só para eu não esquecer, e hoje, aqui na cozinha de casa, enquanto a gente preparava uma salada para a gente comer, enquanto a Carla preparava e eu fazia um suco de limão, eu falei para ela, Carla, você acha que nós somos um casal que a gente vive feliz, que a gente vive bem, que a gente não tem chatice? Ela falou, claro que a gente vive bem. E é isso. A gente vive bem, graças a Deus, a gente não potencializa isso, né? E uma chatice, de vez em quando, elas até dão... Mas eu acho que de zero a cem, eu, com toda certeza, eu acredito que a gente está aí a oitenta, oitenta e cinco, e cada vez mais querendo melhorar. Com certeza. E somos felizes. Com certeza. E aí, voltando nesse assunto dos frutos, o que mais, além das lágrimas, o que mais mexe também, são lágrimas masculinas. Homens se despindo, né? Vamos dizer assim, das emoções, ter coragem de chorar, que assim, eu vou mudar a partir de hoje, sabe? Hoje eu enxergo o meu casamento de maneira diferente. Então, isso... Eu me lembrei, eu me lembrei de um senhor. Não tem cansaço, nada, porque a gente chega assim... Eu me lembrei de um senhor, com todo respeito, né? Que tem idade mais elevada que a minha, eu estou com cinquenta. Devia de ter uns setenta, ele. Mais forte. Ele me abraçava depois da nossa palestra. Nem me lembro onde foi. E chorava, chorava e falava, que pena, que pena. Eu devia ter escutado isso que vocês estão dizendo há muito tempo atrás. Seria muito diferente tudo. Puxa vida, gente. Mas não deu tempo. Deu tempo. Deu tempo, está no tempo dele. Então, graças a Deus. Eu acho que esse ano, esse tempo, a gente só tem o que agradecer a Deus dos frutos dessa nossa... Vamos brindar? Vamos fechar brindando? Essa nossa luta. Nós temos um costume, eu e a Carla, geralmente assim, com uma taça de vinho, no caso. Quando brindamos, né? Nunca em cima, nunca embaixo. Sempre juntos. Sempre. E é isso que a gente quer falar pra você. Marido e mulher. Sempre juntos. Unidos. Fortalecidos. Amparando um ao outro. Isso é possível. E assim, vamos mantendo um casamento fortalecido. E alimentando. Porque o amor, só a morte. Ele morre. Beijo no coração de cada um. Passamos aqui pra agradecer, comemorar e falar. Estamos aí, abertos. Pra onde formos chamados, iremos e... Juntos nessa missão. Acreditamos no casamento, acreditamos na família. Valeu. Beijo no coração de cada um. Deus abençoe. Beijo no coração. Beijo no coração. Trane un coração, beijo no coração. Beijo no coração. Pens美元.